Música É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos de aderro, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado e para o outro do país o nosso país parou gente, não tem lugar nos hospitais eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores não é hora mais cara, é hora de segurar a vida velho abre aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus como que vocês vão fazer isso gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades nós estamos apavorados, pelo amor de Deus Música 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 Música